já estou no bambuzal cortando cortando o bambu porque eu vou fazer o poleiro da galinha, gente escolhemos o melhor bambu esse aqui já me serve gostei desse aqui, já peguei quatro aqui, cinco com esse quebrou uma foice ainda bem que eu trouxe duas vou cortar esse daqui, gente, ó ai que beleza bora que dê um caminho vai ver como é que depois corta aquela foice lá ai veja, ó, corta aquela foice deixa que eu vou cortar no tamanho certo vou ter que tirar o áudio que você está falando no áudio não pode não cortar no meio aqui, né corta esse aqui no meio também, ó estraguei aqui bem mole aqui mas serve, hein pode ficar gravando para depois eu eu corto que tiver que cortar tudo arrumadinho aqui não presta não, hein vou pegar assim mesmo hum 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 uma e o hum 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 Vamos lá. 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 galinha, estou sem gente para pegar comigo olha a quantidade de taioba que meu pai pegou aqui estou com o carro aqui, vim pegar os bambus para mim, as galinhas já está aqui para fazer o poleiro boa taioba, né pai é, um monte de taioba aqui nasce sozinho, gente meu pai está falando aqui tem países aí fora, que compram eles pagam dinheirão, tanta proteína que tem, taioba dá no mato, que de graça esse vídeo vai ser diferente, gente estou em cima do meu carro aqui bambu cortadinho para o galinheiro lá, que eu vou fazer mas eu estou aqui em cima do carro olha eu aqui em cima da minha Hilux aqui eu nunca imaginei, gente, que eu poder ter um carro desse é motivo de muito orgulho e eu compartilho com vocês aqui a minha alegria, gente, mas eu estou aqui para mostrar o meu bananal para vocês, olha quem quer plantar banana banana dá um dinheiro bom mas tem que vender bem vendido eu estava vendendo a 12 reais não sobrava quase nada na verdade não sobrava era nada o meu bananal, ele é gigante ao todo aqui a fazenda tem faixa de 50 hectares de terra a gente deve plantar faixa de 40 se for contar morro e tudo aí, meu amigo não tem nem como calcular que tem muito morro, né olha aqui, a beira do rio aqui esse mato ali está lastrando tudo está acabando com as arras vamos embora, rapaz eu investi bastante aqui nas bananas tem cajá aqui no meio também que eu plantei mas eu não sei, pessoal, se eu vou dar conta disso tudo não olha isso, coisa linda, olha olha aí, gente eu tenho o que? acho que umas 5 moitas grandes de banana aqui ao todo deve dar o que? 3 hectares de terra? mais de 6 6? ele falou que mais de 6 hectares de terra porque ele tem a planta lá ele sabe, né, gente então é uma área grande aí eu estou atualmente eu estou ganhando pouco faz de 1.500 ou 2.000 reais por mês aqui só eu acho pouco mas eu estava vendendo um carro de banana 12 reais agora eu estou vendendo faixa de 20, 30, 40 vários preços isso aí mudou bastante a minha renda ajudou bastante olha que beleza vou mostrar vocês agora para frente olha olha o caminho está fechando tudo está ficando bonito demais eita aqui é aquela novinha que eu plantei aqui está crescendo já fechando o caminho e tem uns buracos ali na frente está esbarrancando não sei como que eu vou arrumar tem um buraco grande aqui olha o buracão que o Ritz esbarrancou está bem grande o buraco ali é meu pai ele está orgulhoso dos filhos que tem sabe ele falou assim filma o seu irmão trabalhando o trator lá falei tá bom pai eu vou filmar hoje tem duas máquinas trabalhando na fazenda e meu pai é muito feliz sabe com os filhos que ele tem a minha irmã é artista eu sou um grande empreendedor me tornei era um cobrador de ônibus meu irmão está lá longe é preparando terra meu irmão é um grande produtor bota alimento de muitas pessoas aqui dentro do Rio de Janeiro no do CEAS e Irajá e meu irmão gera emprego direto uma faixa de mais de 50 pessoas se for botar direto indireto passa de 200 da seguinte forma você emprega uma pessoa quantas pessoas se alimentam através de uma isso que eu estou falando indireto entendeu agora eu vou jogar a câmera lá no trator para vocês verem vou puxar um zoom bem bonito olha trator ali olha lá tratorzão olha o outro lá lá embaixo o outro trator e aqui o outro olha são duas máquinas trabalhando meu irmão coloca um ajudante ali e já vai preparando terra aqui uma hora ele planta milho outra hora ele planta empim tem uma parceria com os funcionários dele bacana e todo mundo fica feliz e essa lavoura vai abastecer o Rio de Janeiro e aí comenta nesse vídeo aí essa é a nossa família meu carrinho está ali já carregado com bambu que eu vou lá cuidar do meu galinheiro você está doido olha o tamanho desse trator gente olha que bichão olha aí olha o tamanho do pernil do bichão botando terra na hora olha esse é do meu irmão gente esse tratorzão aí olha a largura do pneu vou chegar perto ali para vocês verem olha que bonito aqui é uma fazenda grande olha o pneuzão do bichão bonito né vou mostrar a gabina ali dentro para vocês verem como que é isso aqui é a grade que ele usa está muito encharcado aqui muito molhado mas é um um bitelo de um trator tá olha a gabina aí gente esse aqui é do meu irmão ele trabalha aqui no ar-condicionado está geladinho aqui olha o equipamento as marchas aqui tudo está fresquinha aqui dentro ele trabalha aqui no ar-condicionado cortando a terra dele o volante aqui eu não sei mexer nisso não esse é coelho o talento é dele é coelho mesmo o meu negócio é lá no Seasa eles plantam aqui eu ajudo ele a vender eu ajudo o meu tio e cada um no seu quadrado né cada um trabalha naquilo que tem seu talento já ele já é bom para plantar ele é um grande produtor o meu irmão já tem outra máquina lá e tem outras máquinas trabalhando e tem vários tratores e é isso aí pessoal já segue meu canal oficial aí Ebert Jonathan isso pede coco na fazenda é um caminho caiu um monte de coco seco e brotou então eu vou ali apanhar e vou vender no Seasa né olha vem cá comigo que eu vou mostrar para vocês olha como tem mudo olha isso aqui é um pé de dinheiro gente olha quinze reais ó quinze reais achei quinze reais aqui olha o outro aqui olha joga aqui para ver olha 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 isso aqui estraguei dei mole perdi quinze reais vou puxar aqui no coco olha mais quinze reais agora trinta olha mais quinze já fiz quarenta e cinco reais gente olha que beleza esse aqui está enterrado não dá para puxar não tem outro aqui olha vamos lá olha trinta sessenta reais já ganhei vamos ver se tem mais algum aqui que beleza gente parei rapidinho aquele ali está enfincado depois vou trazer um um enxado para arrancar isso isso tudo aqui na propriedade as mudas vende é só pegar aqui ó amanhã até os meus próprios seguidores que verem eles vão lá e põem botar aqui no carro aqui olha a quantidade de água que eu peguei para economizar essa água aqui a gente pega na nascente e melhor que eu comprar água né gente um galão desse daqui na minha região de vinte litros de água ele está custando sete reais um galão de água desse sete reais e aqui eu pego de graça essa aqui é água pura direto da nascente e eu não gasto nada e é uma água muito boa quando acontece de eu ir para a rua e comprar água eu acho horrível a água por mais que seja mineral porque eu estou acostumado com essa água aqui sem nenhum nenhum produto químico ela nasce direto dentro da pedra gente quando eu tinha minha estufa do galinheiro aqui sabe estou fazendo galheiro mas quando eu tinha estufa eu desmontei a estufa e sobrou esses caibos aqui eu já cortei na medida certa e vou aprontar meu galheiro fica até o final do vídeo vocês vão acompanhar já cortei aqui vai ficar inclinado assim e os bambus estão aqui para me cortar e jogar o bambu aqui para ficar bem arrumadinho e aqui vai ser para as galinhas chocar já está essa partida eu vou mexer nela não já estou começando a pregar os bambus estou colocando 40 centímetros daqui e vou mostrar a vocês aí como está ficando tem uma racoarã mas eu estou achando mais rápido com prego aí aqui eu estou medindo direitinho para ficar bem bonito esse aqui é o gabarito que eu usei mas depois eu vou tirar daqui e é isso aí pessoal estou começando a pregar e vamos ver como vai ficar pronto isso daí bom gente aqui já está quase tudo pregado agora estou tendo uma ideia diferente estou fazendo uma ponte aqui para fazer tipo um ver com galheira vou mostrar vocês aqui cortando esse pedacinho de madeira aqui aqui vai ser para elas botarem o ninho vou botar as caixas todinhas aqui então elas vêm pulando 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 e pode dar a volta aqui mas aqui pessoal estou fazendo essa peça de madeira aqui vou colocar ela aqui e eu coloco outra lá e outra lá e passo um bambu direto daqui lá vai ficar bom a gente ficou pronto aqui já o galinheiro parcialmente pronto me segue no canal vocês vão ver mais vídeos como esse vou mostrar vocês aqui como que está tudo comadinho de bambu aqui olha 40 centímetros só esse daqui que ficou mais ou menos 30 olha como ficou olha ficou bom né gente é tipo um V que eu fiz aqui comadinho de bambu